Ô, ô, Careca Molas, tudo bem? Tudo bem. Por que Careca Molas? Gente, nós estamos aqui com a Denise, a Denise que é aqui do Careca Molas em... Brasil. É, setor de cargas esse aqui? Setor de cargas. Setor de cargas, porque pra mim tudo é Brasília. Eu chego aqui, é Distrito Federal. Eu vou em outro lugar, é Distrito Federal. Nós estamos... Mas aqui é setor de cargas. Setor de cargas. Ô, 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 por que que você veio mexer com molas, hein, Denise? Ah, eu conhecia, né, nem... Agora eu gosto, né, mas quando eu comecei eu não conhecia de nada, né? Não sabia. Mas hoje você entende as peças? Entendo. Você sabe o que que é mola? Você sabe pra onde vai, que caminhão que serve? Sei, sim, hoje eu já entendo, né? Ela saiu do restaurante, gente. Ela tinha um restaurante próprio pra mexer com mola, pra mexer com manutenção de caminhão. Só falta agora ter habilitação de caminhão. Caminhão. Aí vai ser mais difícil. Por quê? Você tem habilitação de carro? Ah, nem, eu sou medrosa. Você é medrosa? Na parte aí de dirigir eu sou meio medrosa. O caminhoneiro quando chega aqui, ele tem restrição com alguma coisa pra falar contigo? Ah, você é mulher, eu vou falar contigo não, ou não tem nada disso? Tem não, ele já direto procura, ele procura mais eu que o careca. É mesmo? É porque você resolve. É, porque eu resolvo. Você bota pra moer? Bota pra moer. E qual tipo de serviço você tá fazendo aqui hoje, Denise? Hoje nós temos borracharia, mecânica, parte de suspensão, serviço de solda em geral. Então você tá, o que é isso aí? Então precisou, gente, vocês vêm aqui pra Careca Molas no Distrito Federal. É claro, nossa equipe sempre vem aqui visitar essa mulher. Pensa numa mulher guerreira, pensa numa mulher que a gente quando olha pra ela a gente até anima. Porque essa aqui eu vou te falar um negócio. Se todo empresário for igual essa mulher aqui, ó, sua empresa tá de parabéns. Valeu, viu? Obrigada, viu? Você é top. Obrigada, vocês também. Valeu!